Dira Paz está celebrando, nesta terça-feira, seus 19 anos de casamento com o cineasta Pablo Baião. Para marcar a data especial, a atriz fez uma homenagem nas redes sociais, onde compartilhou uma sequência de fotos que capturam momentos românticos e felizes ao lado do marido. Na legenda, ela expressou sua gratidão e carinho, destacando a importância do companheirismo e do afeto que nutrem ao longo de quase duas décadas juntos. O casal, que construiu uma sólida história de amor, também compartilha a felicidade de serem pais de dois filhos, Inácio, de 15 anos, e Martim, de 8 anos. Na publicação, Dira Paz escreveu emocionada, São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos, e principalmente à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. A atriz aproveitou o momento para ressaltar a admiração que sente pelo marido e pela vida que construíram juntos, demonstrando o respeito e a cumplicidade que sustentam o relacionamento. Amo-te e admiro quem somos, concluiu ela, fazendo com que seus seguidores compartilhassem da celebração desse amor duradouro. Amo-te e admiro quem somos, concluiu ela, e amo-te e amo-te e amo-te e amo-te e amo-te e amo-te. Amo-te e amei.